Música Olá, 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 nerds! Bem vindos ao Nerd F Especial NFL! Vai bater no papo? Aí, concursão, concursão, nerd, por fora Olha aí! Pera aí Nossa, olha a testa Imagina Três horas disso Muito bem, é isso Estamos no esquenta do Superbola Esse domingo agora, se você está assistindo No lançamento, você sabe Make me a deal, Tom, at six And you get your boy wonder Foi perto Foi perto, foi perto Torcedor do Fortnite é sofredor, então já estou acostumado Bad game Mas muito bem Hoje JP está aqui conosco Para a gente fazer um especial de filmes Que falam de futebol americano Que tem a ver com o esporte, né? Exatamente! Com o futebol americano, que é um esporte extremamente estratégico A gente curte, desde o adolescente Porque, como você já mesmo descreveu É um jogo de guerra Um jogo de ganhar território, perder, defender, etc E é um xadrez também Entre os treinadores e tal Tem todo um planejamento Para o que está em campo acontecendo Tudo que acontece é ensaiado De alguma forma Tirando as improvisações Exato! Mas a gente vai falar de vários filmes interessantes Começando com o início de uma temporada Que é o Draft Então, cara... Eu preciso que você me explique Porque tem um filme só disso? De Draft, é isso? Tem, com o Kevin Costner Exato! O Kevin Costner, geralmente, é do Cleveland Browns E ele tem algumas escolhas O Draft é aquele momento em que os times da NFL Vão buscar no campeonato universitário Seus talentos para trazer para o profissional A NFL é, então... É a liga profissional É a liga profissional Todo ano eles puxam a galera do universitário Todo ano tem um acordo entre high schools, universidades e NFL O cara precisa estar 3 anos afastado da high school Para poder jogar na liga profissional É o tempo do corpo dele maturar e tal O futebol americano tem muito jargão de guerra, né? O Draft tem a ver com alistamento voluntário Alistamento de guerra Exatamente Exatamente O Mohamed Ali foi draftado para ir para o Vietnã e não foi? Exato Aquelas coisas assim Então o Draft e o time vão lá E tem uma ordem de escolha Que é de acordo com o que o cara foi mal no ano anterior Para ter um equilíbrio ele pega na frente E o filme é mostrando o processo, né? E o Kevin Costner era o general manager dos Browns E ele tinha a escolha inicial Mas ficou naquela do que fazer Tinha um quarterback lá que era o cara, né? E eles precisavam de um quarterback Mas no processo todo ele se encantou com outro jogador Que era o Azarão Porque é o seguinte A própria Liga cria um mecanismo para tentar equilibrar os tipos, certo? Isso, isso aí Então quando começa o Draft Quando eles vão recrutar os universitários para a Liga Profissional O time que performou no pior É o primeiro a escolher Porque aí se tiver um talento espontâneo Porque essa galera já está jogando aniversário Olha, cara Os scouts Os doleiros já estão olhando os caras Desde que eles são do High School Então esse cara aqui vai brilhar Então o que foi pior vai ser o primeiro a escolher Aí ele escolhe um cara que pode ser um talento Isso aí Exato, né? E aí tem um processo Tem alguns consensos O cara que vai ser escolhido Só que ele no filme Ele é o cara que é o primeiro Eles vão ser os primeiros a escolher É, ele vai ser o primeiro Aí vai assim, não vou escolher um Ele tem a escolha um e a escolha cinco Alguma coisa assim Certo Que aí tem uns três e tal E aí todo mundo achava que ele escolheu o quarterback Só que ele se encantou por um cara de defesa lá Ah Que ninguém achou que ia ser O cara tem que jogar fora que alguém vai pegar um cara É, e aí tem um meme da internet Que é o Draft Von Taimach No Matter What Então às vezes tem uns bilhetes assim Que você vê na internet Sei lá o que, no matter what É isso, vê nesse filme Ah E aí ele surpreende todo mundo Escolhe o cara na primeira E tem um bafafá danado E é maneiro o filme Porra, maneiro Segura a Deus Duelo de Titãs Duelo de Titãs aí a gente sai da NFL A gente vai pra essa parada de High School Que eu falei Que aqui em alguns lugares dos Estados Unidos Especialmente no Texas É gigante É um evento gigante Um jogo de High School É a escola segundo grau Como é que se chama agora no Brasil? Não sei Ah É como se fosse um jogo da tua escola ali Do teu bairro e tal Mas a parada é grande É grande? Dá 30 mil pessoas num jogo Pra assistir um jogo lá no Texas Entendeu? Aham E o Remember the Titãs do Hélio de Titãs Que é com o Deze Washington Deze Washington Aham Ele é um treinador que ele vai lá pra uma escola E o objetivo dele era aqui no sul do salão Eu não me lembro qual era o estado Mas o objetivo dele era integrar a galera Porque tinha uma desproporcionalidade lá Racial de brancos Os caras não se bicavam Uhum Então ele foi lá pra integrar a galera Uhum E ele tem a dificuldade com os outros treinadores e tal E aí no final ele forma um grande time É mas é de fatos reais até Ain't no mountain high Ain't no valley low Aham Ele forma um grande time Enfim Tem todo o drama lá da escola How come to win? Invincible Também é história real I've got a name É história real Uhum O futebol americano É uma parada que demanda demais do corpo da pessoa Certo Então é um processo de você construir seu corpo Pra poder jogar o esporte Aham E o Invincible é a história de um cara Que nunca tinha jogado futebol americano na vida dele Certo Não passou por esse processo Que a gente falou do draft De escola, universidade Exato Brilhar na universidade Chamar a atenção dos olheiros Não Ele simplesmente fez um teste lá Pra um time semiprofissional E jogou lá durante uns dois anos Aham Lá na Filadélfia E o técnico do Filadélfia Eagles Assistiu um negócio Virou pra ele e falou Você não quer fazer um teste lá não? Aham Isso na década de 70 eu acho No começo da era de 80 Aham O cara se chamava Se chamava Vince Papali E aí ele foi lá e o cara deu um lugar pra ele no time Aham E ele entrou pra história porque ele foi o primeiro calouro com 30 anos de idade A jogar na NFL O cara ainda tava velho O cara ainda tava velho O cara ainda tava velho E ele jogou lá basicamente por dois ou três anos Jogou em special teams e tal Se você for ver as estatísticas dele ele tem um passe recebido Ele deu um passe nos três anos que ele tava lá Mas a história é incrível A história do cara O cara ter conseguido chegar lá nesse momento Puta que maneiro Acho que é com o Mark Wahlberg o filme Nossa É Ainda nessa parada de superação A gente vai ter alguns outros filmes assim O Rudy é um deles Parecido Pô esse filme é famosão É com o cara do São dos Anéis Sim O Sam O Sam Exatamente Que é mais ou menos a mesma coisa Era um cara que não era pra estar no time Só que era da faculdade Eles falam Tu é um fracote Tu não pesa nada Tu não tem É E era na Universidade de Notre Dame Que na época era a mais poderosa daqui A mais forte e tal E aí o filme vai mostrando ele Como ele fica tentando lá sem parar ser um jogador do time Que ele queria Que ele queria Aí no final no último jogo botaram ele pra uma jogada lá Ah Mas tem uma parada E quem jogava de verdade nesse time do Notre Dame Nesse exato time que deu origem Foi um cara chamado Joe Montana Ah Ele era o quarterback do time Não É E ele fica putaço toda vez que alguém pergunta pra ele sobre o Rudy Por que? Porque ele diz que nada daquilo aconteceu Sério Ele ficou putado Eu não tô com verdade O atacante caralho Caraca, brother Que que é isso? Mas um dos mais famosos é do Al Patino Um Domingo Qualquer Renda em Given Sunday Sim Que é uma história Assim, a galera gosta muito desse filme porque tem o discurso Porque isso é o futebol americano Esse é sobre o jogo Esse é sobre o que acontece Aham Num time, nos bastidores No time e em campo Certo Aí vai ter um monte de polêmica com o jogador De uso de drogas E aí tem um monte de coisa É bem bacana É um drama Mas aí tem o discurso né Do Al Patino motivacional da galera Que faz parte Que ficou Não, mas esse discurso ficou Tipo, ele é referenciado Toda hora Até vir o coração valente Era o pep talker né Exatamente Mas eu achei maneiro Esse discurso é legal Porque ele fala um pouco sobre o jogo E ele faz muitos paralelos disso com a vida A metáfora de superação como você falou né Muitas decisões sobre superação E principalmente sobre cooperação Da dinâmica de um time E aí como no futebol americano O objeto do jogo é você ganhar território Que ele fala em inglês né Vamos procurar aquela polegada Aquele centímetro Eles falam que o futebol americano É o jogo das polegadas O jogo das polegadas Exatamente Porque cada polegada que você conquista É um passo para o seu objetivo final Às vezes é uma polegada que a bola passou na mão do cara É a polegada O jogo das polegadas E aí o discurso é muito É muito centrado Nessa busca por essa polegada Pela perfeição Gente, nem na perfeição Mas tipo assim É de polegada em polegada que a gente chega Entendeu? Para de achar que tipo assim Você vai fazer aquele Passe longo E ser o grande herói Vencedor E receber a bola na endzone Passe de cinquenta jadas Etc O jogo é feito Polegada a polegada Aí ele fica Se vem na vontade Exatamente E ele passa isso para a vida das pessoas Olha só O que você vai fazendo? A gente vai ganhar como time Ou a gente vai morrer como indivíduo? Quando dublaram De grão em grão A galinha de papo Quando dublaram Botaram aqui de grão em grão A galinha de papo É por aí The Replacements Aí é Virando jogo em português Virando jogo? É, traduções Tá bom, tá bom Então isso mostrou uma época da NFL Ali no começo dos anos 80 Quando rolou uma greve dos jogadores 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 falaram Nessas condições aqui Meio que escravatura A gente não quer mais jogar Aham E aí não ia ter campeonato Só que o que os times fizeram? Botaram uma plaquinha de aceitamos gente E qualquer um podia chegar lá e jogar Ah, e jogar Entendeu? Então pegaram meia dúzia nessas cidades ali E botaram pra jogar Um desses caras que ele botaram pra jogar No filme É o Keanu Reeves Que faz o papel de um quarterback Que jogou numa universidade e tal Mas não era um cara de NFL Aham E o técnico era o Gene Hackman E aí eles conseguem daquele Bando de jogadores Criar um meio time E até um certo momento No meio do campeonato Isso foi verdade Esses caras já jogou Isso aconteceu E aí no meio do campeonato Alguns jogadores já sem grana Furaram os piquetes Que eles falaram na época E entraram pra jogar E aí ficou um misturado De jogadores profissionais Que foi uma zona Foi uma zona E o filme conta um pouquinho disso aí Ah meu Agora vamos voltar lá nos primórdios do futebol americano Com Leatherheads Sensacionalmente traduzido Que é como O amor não tem regras Mas eu acho Eu acho Leatherheads Leatherheads Pra eu explicar Leatherheads era como A galera do início era chamada Do equipamento Capacete Não era capacete Era uma parada de couro Meio de aviador né Meio de aviador E era isso Só É Exatamente Então é um filme de época Lá do início Aliás era uma época Que só podia brancos né O esporte Só aceitava brancos Era um esporte elite de certa maneira Porque ele surge nas universidades Em especial Naquelas universidades Lá do Norte Nordeste americano Que hoje se chama Ivy League Que é Princeton Yale É ali que começou a parada Exato né E aí começam essas universidades A galera Jogava no sol Com esse Capacete de couro E aí sabe o que acontece Esse é um filme do George Clooney Eu acho que tem uma regra De quando o filme é do George Clooney A parada tem que ficar Um pouco mais romântica É só você lembrar De um outro filme Incrível do George Clooney Chamado Up in the Air Que ele era um cara que O trabalho dele era demitir Ele era contratado Por outra limpeza Para demitir Tem demissão em massa Ele era o cara Que demitia todo mundo Então ele vivia viajando A história é que ele vivia viajando E ele não tinha casa E aí ele não tinha Ele não se enraizava Ele não tinha relacionamentos E aí ele se apaixona Enfim O nome Up in the Air Significa que Ele está voando o tempo todo Ele está sempre voando A cabeça dele está voando E etc e tal Então eles Mas como o George Clooney Como tem um romance Eles botaram o título de O amor não tem Escalas Justo Não tem Então eu acho que O George Clooney É um elemento que modifica A forma como se traduz Então E essa época É que ele estava no áudio assim De galã Exato Exatamente Então Leatherheads Ou seja um filme sobre esse início da época E o Krasinski Que está no filme também John Krasinski Exatamente Ele é a estrela da parada Estrela que eu quero dizer de verdade De jogo né Ele é o cara que tinha brilhado na universidade dele Se eu não me engano Notre Dame também Alguma coisa lá de cima Aí ele vai pra guerra Pra primeira guerra mundial Caraca Aham E ele é um herói de guerra Além de ser um grande jogador Ele é um herói de guerra Aham Aí ele volta pra universidade Joga lá não sei o que E é um grande cara de marketing Pro início da liga profissional Que estava começando Aham O filme é meio que baseado numa história Mais ou menos É inspirada numa história Sim De um cara chamado Red Granger Que foi o jogador do Chicago na época Aham E aí como a gente falou Bom tem o George Clooney Tetherheads Vira Tem o George Clooney e banho de lama Os caras se rolavam na lama O amor não tem regras Por causa da lama Jerry Maguire Ah esse todo mundo conhece Mesmo que você nunca tenha visto nenhum Show me the money Show me the money Show me the money Help me Help you Help me Help you Esse é um filme que se fosse o George Clooney Ele teria outro título Teria Não seria Jerry Maguire Seria alguma coisa com amor Jerry Maguire também ama Haha Exatamente This man is a genius Mas então Jerry Maguire é o nome do personagem E ele era um agente Sim Um empresário de jogadores Empresário de jogador Que cuidava de carreira de jogadores Só que ele estava meio por baixo Ele entra em desgraça Ele é demitido Ele fez uma cagada lá qualquer E aí ele sai da agência Yeah E ele só consegue reter um cliente dele Que era o Cuba Gooding Jr Que é um jogador mais ou menos Quer dizer Bom pra mais ou menos Exato E que o Cuba Gooding Jr ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme Ninguém conhecia ele de nerd Ele apareceu nesse filme E aí ele ganhou Ele estava tão emocionado E aí começou a tocar a música Here we go E ele não queria ir embora Aí começou a ficar mais emocionado Mas essa tarde a galera começou a aplaudir Foi muito foda Foi muito foda Mas o fato é que ele só consegue Ele só tem o Cuba Gooding Jr de cliente E aí ele fala assim Não, vamos junto Tu ficou comigo Tu foi leal a mim Eu vou levantar a tua carreira E aí uma das cenas ele fala assim Tipo assim Meu amigo eu estou com você Não é porque estou teu amigo Show me the money É isso Me traz dinheiro E aí essa cena Maravilhosa Que ele fica mandando Ele repetir Ó repete Como se fosse um mantra É muito foda Porque estava difícil de ele encaixar o O personagem do Cuba Que era um recebedor E estava difícil de ele encaixar em um time Aham E aí ele tenta Nessa ligação se eu não me engano Ele fala ó Tá meio complicado É E aí não quer saber E aí tem um romance em paralelo Com a Renée Z. Weger E ela também era Exatamente conhecida nessa época Ela ficou famosa também E o garotinho Garotinho de óculos Que é maravilhoso Que eles não se apaixonam por ele Mas é É um filme muito maneiro porque É mais os bastidores Do esporte Mais os bastidores Então tipo assim Não é muito focado no jogo e tal E aí tem romance Tem tudo gente Jerry Maguire também ama Inclusive JP Jerry Maguire tem aonde Star Plus Que está conosco aqui exatamente Olha só gente Star Plus É a plataforma de streaming Que você sabe Tem filmes e séries renomadas Tem This Is Us Tem Only Murders In The Building Excelente Grey's Anatomy Olha só Grey's Anatomy enfim Não acaba nunca Ele está aí até hoje E mais Coberturas ao vivo e On Demand Da ESPN JP Que beleza E não é à toa Que eu estou falando isso aqui Porque este domingo Porque este domingo Não é um domingo qualquer É domingo de Super Bowl E você pode assistir Então aproveita Enfim Você tem que estar vendo Esse programa antes do Super Bowl Se não Você pode ver no próximo ano Pode ligar lá no replay Exato A cobertura do Star Plus tem o know-how A tradição Todos os especialistas da ESPN Em todas as transmissões Todos os anos Super Bowl Transmissão Star Plus Tem link aqui Pra você ir lá e se inscrever E não perder Chiefs vs Eagles Que é esse Super Bowl de 2023 E Super Bowl gente é show É a única coisa que consegue parar os Estados Unidos Exatamente E o dia seguinte Tá todo mundo bêbado Ninguém vai falar lá Mas olha só Tem mais uma coisa Mais um detalhe Neste Super Bowl Que é o Halftime Show De Rihanna JP É rapaz Os shows de intervalo São uma parada a parte Produzido pelo Jay-Z Desde já uns 3 ou 4 anos Que ele que assumiu E agora é um show mesmo De alta produção É uma parada Eles montam aquele palco inteiro Em 15 minutos de intervalo Eles desmontam depois de mais de 15 minutos É um espetáculo É um espetáculo E sempre tem surpresa Aparece uns caras que você não espera É Então todo mundo sempre espera O Super Bowl ele faz esse mix É um evento que até quem não segue Futebol americano e tal Para pra ver A família tá toda vendo E a galera para pra ver o show Os artistas saem no tapa Pra ver quem vai conseguir tocar Então gente assine já Star Plus Pra você ver a final mais pop de todas Neste domingo Dia 12 de fevereiro Às 8 da noite Só não pode uma coisa Chamar de final do Super Bowl Tem link aqui no post Starplus.com.br Vai lá Aproveita da tempo The Longest Yard Aí a gente vai pra comédia Rasgada Adam Sandler I appreciate the offer But I'm gonna have to pass Isso na segunda versão A segunda versão Porque é a primeira versão da década de 70 O cara principal era o Bert Reynolds Aham Vocês vão lembrar desse time Bert Reynolds Inclusive foi jogador de futebol americano Ele o Bert Reynolds É, mas é do universitário Do Florida State até Caraca E aí ele faz um jogador Que se dá mal na carreira Faz uma merda e vai preso Aí chega lá na prisão Ele vai ter um jogo Aham Entre os guardas e os prisioneiros Porque os guardas estão a fim De enfiar a porrada nos prisioneiros Entendeu? Meu Deus do céu E aí ele tá nos... Aí os caras fazem uma proposta pra ele Porque os caras não querem jogar contra os guardas Aham Aí os caras fazem uma proposta Pra ele montar um time Que ele ia ter a pena reduzida Aham Aí é por isso que ele topa e monta lá o time Aham Mas aí tem uma regravação Tem Com o Tomás e o Adam Sandler E o Bert Reynolds Nesse... Nesse novo filme é o técnico Aham Olha aí Puta merda E tem várias participações de jogadores no filme Que aparecem lá Alguns jogando pelos prisioneiros E alguns pelos guardas Tem o Michael Irving do Dallas Tem muita galera Que eu quero falar assim Olha tu tem que perder o jogo Não Tu tem que apanhar Tu tem que apanhar Tu tem que apanhar Só que ele ganha É claro Aliás A gente O JP fez essa lista de filmes E eu notei que tinha um filme do Adam Sandler aqui De futebol americano Mas não tinha outro Um expoente absurdamente clássico Que é Waterborne Esse é muito ruim Eu sei que é ruim É horroroso Mas eu tenho que trazer ele aqui Porque ele é um pouco dessa história de O cara que não... Meio que rude Sabe? O que você tá fazendo aqui? Ele era o garoto da água Sim Que dava água pra... O cara saia do treino pro lado da água pro cara E esse filme é o filme que o Adam Sandler Por isso que eu acho que é mérito Ele é o filme onde o Adam Sandler é mais Adam Sandler de todos os outros filmes Ele tá... Tipo assim Adam Sandler sendo, full Adam Sandler E aí todo mundo fica sacando ele, fazendo bullying e tal, não sei o que, e aí ele explode, e ele vai... E derruba o cara e faz assim, maluco tu é bom. Dá pra jogar. Dá pra jogar, e aí ele vira um fenômeno, que ele era uma locomotiva, ele derrubava todo mundo, era o cara do teco... Era o Forrest Gump no futebol americano. Exatamente. Que jogou futebol americano e ela mama o Forrest Gump. Exatamente. Run forward. Ele segue correndo pra toda a história. Olha, bem lembrado, bem lembrado. E dessa lista, o mais recente, o filme mais recente é o America Underdog. Também nessa pegada de superação, né? Que é um jogador de sonho em português. Que é com... Essa tradução tá boa. Hein? Essa tradução tá boa. Porque tem a mesma história, né? Também é baseado no Israel. É baseado no Kurt Warner, que foi campeão, quaterback campeão com o Los Angeles Rams, e participou de outros dois Super Bowls. O cara teve três Super Bowls na carreira, não é... não é pouca coisa não. É um um, mas tem três na carreira. Aham. E esse cara, ele começa lá na década de 90, ele vem de uma universidade pequena. Aham. E começa lá como o quinto quarterback de um time num negócio de treino lá, num deles. Aham, aham. Aí não consegue a vaga pro... é... Cara, milhares de pessoas tentam jogar na NFL. Sim, claro. Tem mais, cada time tem 53 jogadores. Aham. E aí, de repente, ele joga num time de indoor, que é como se fosse o futebol de salão, do futebol americano. Certo. Mas é uma má comparação. Mas tem uns campeonatinhos semiprofissionais, ou até profissional. E aí, ele se destaca ali no indoor e tal, um outro time da NFL, vem cá fazer outro teste, manda ele pra jogar na Europa, porque na época a NFL tinha alguns times que jogavam lá. Era meio que uma pré-temporada, mas só com as reservas, entendeu? Sim. Mandava só as reservas pra lá fazer um campeonatinho. Aham. Entendeu? Pra ver se tinha alguém ali que podia aproveitar. Certo. Aí ele joga bem lá também, aí os Rams falam, vem cá. Aí ele fica lá como o terceiro ou quarto quarterback do Rams, só que um dos que tava na frente dele se machuca, ele virou o terceiro. Caraca. Aí o segundo se machucou, ele virou o segundo. E aí no primeiro jogo da pré... durante a... não foi o primeiro jogo, mas foi durante a pré-temporada, que é antes de começar o campeonato mesmo, o titular toma uma pancada no joelho e estoura o joelho. E ele não tem outro quarto quarterback pra jogar. Caralho. É meio rude, mas um rude, uma parada de verdade. Sim, sim, sim. E aí os caras botam, vai você, não tem ninguém, vai você. E o cara quebrou o recorde de jardins da NFL numa temporada. Caraca. Entendeu? E levou o time pro Super Bowl e foi campeão. Nossa, que maneiro, hein. Entendeu? Isso aconteceu de verdade. Entendeu? E aí gerou o filme. E aí tem toda a vida pessoal dele também, que ele adotou uns 10 filhos. Caraca, que maneiro. É bem bacana. E depois jogou no meu time, no Cardinals. Olha aí. Baitos jogadores estão no Hall of Fame da NFL. Caraca, que maneiro. Mas eu acho que de todos esses filmes que a gente falou aqui, faltou um. Lá vem. Lá vem. Guilherme de Louvre. Exatamente. Quem que faltou aí, cara? Ex-Ventura. Ex-Ventura. Pet Detector. Tem Ed Boyle também. Ex-Ventura. Ex-Ventura. Exatamente. Eu lembro esse filme, porque quando eu vi esse filme, eu tava começando a me interessar do Futebol Americano, que era lá na década de 90, e aí quando começou a passar na ESPN no Brasil, na TV a cabo e tal, a história é que o Ace Ventura é um detetive. Ele não joga. Não, não. Ele não joga. É detetive particular de animais. Só casos com animais. Alguém rouba, sequestra o golfinho... Que é o mascote, né? O mascote do Miami Dolphins. E aí ele chama o Ace... Tá descobrindo onde é que tá o jogo. E aí tem o Dan Marino, que é o lendário quarterback do Miami Dolphins e tal. Ele aparece no filme. Eu falei, caraca, eu tava começando a conhecer os jogadores e tal. Ele tá jogando nessa época. Tá, ele é uma grande estrela. E aí... Enfim... O Jim Carrey é um mestre da comédia. Tem um frame, né? De uma câmera, né? Que é uma câmera que tinha instalado lá no tanque do golfinho. Aí o tanque tá vazio e ele entra lá pra investigar e ele fica olhando pra câmera. Olha como ele trabalha comédia. Ele fica com a cabeça dele circunscrita dentro do... Da moldura da câmera. Que na vida real não existe. Só existe pra quem tá observando através da câmera. Mas assim, o Jim Carrey fazendo a grafa dele. Então ele naquele mundinho dele... Enfim, esse evento foi um grande clássico do futebol brasileiro. E eles traduziram como? O caçador de mamíferos? Não. Caçador de mamíferos do amor? Se fosse o George Clover, sim. Não. 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 Perguntinha da Semana JP. Então, fica pra você dizer pra gente o que faltou a gente falar, né? Qual filme? Qual filme? Porque a memória vai... Estou só мор... Ou seja que ele...